Rivalidade, história, paixão, orgulho. Esta série explora os confrontos mais amargos do futebol. Este é o Rivalidades. E na Grécia acompanhamos Olimpiakos versus Paratinaikos. Garantia de um duelo explosivo. Grécia. O berço da filosofia, terra de Sócrates, Platão e Aristóteles. E quando se fala em futebol, a filosofia é a seguinte. Ação ao invés de palavras. Os dois maiores times da Grécia são Olimpiakos e Panathinaikos. O encontro entre eles é sempre uma ocasião especial. O primeiro eu fiz um gol de falta contra o Paratinaikos. E é um derby impressionante de se jogar porque é gostoso o Olimpiakos e Paratinaikos quando jogam. Para as Atenas, sabe? Fica todo durante a semana, durante 15 dias se fala do clássico, do derby. Então eu tive a felicidade de marcar esse gol de falta. Esse foi o mais difícil de todos, com muita dificuldade que eu tive, principalmente no primeiro de assistir. Quando jogámos esse derby no Olimpiakos estádio, não havia grandes problemas. Porque era vedado, eram características diferentes. Muitos fumos, muita força, muita emoção extraordinária nesse aspecto. Muito, muito, muito forte. Porque se sente realmente uma emoção muito forte, uma força muito grande por parte de ambas as claques. Os dois times vêm de lugares diferentes. O Olimpiakos é de Pireus, o porto próximo de Atenas. E o Paratinaikos tem sede na capital. No dia da partida, as ofensas são frequentes. Os torcedores do Olimpiakos chamam os adversários de coelhos, porque acham que eles correm para as montanhas quando os times se enfrentam. Já o Olimpiakos é conhecido como o mercado de peixes, por causa de sua localização portuária. As raízes dessa rivalidade são muito antigas. Em maio de 1930, a Grécia foi goleada por 8 a 1 pela Romênia na Copa dos Balkans. O time era formado por nove jogadores do Olimpiakos e nenhum do adversário. Quando o navio voltou para casa, os torcedores do Panatinaikos esperavam à beira da praia para ridicularizar o time que trouxe a vergonha para a nação greve. Uma semana depois, a coisa ficou ainda pior para o Olimpiakos. Eles foram para Leoforos, enfrentado para o Panatinaikos. Aquilias Gramaticopoulos era o goleiro da seleção grega e do Olimpiakos na época. Quando eles viram para o Românico, o România, e eles esperavam para que eles se venham para o Guilherme, por que eles fizeram um gol. E, em seguida, os irmãos e os irmãos e os irmãos, eles memerciaram que eles foram o goleiro de Láspes. E, em seguida, o único que ele foi o Goleiro de Láspes, era o Vedger, um jogador que ele fez na Rumanica. O Vedger foi o Goleiro de Láspes. E, em seguida, o outro dia, o outro dia, e, em seguida, nos paramos com o Panatinaikos e fazemos que nós, para dizer, os 7 gols e 1 gol para o curante em 8. A partir daí, os dois times ficaram conhecidos como eternos inimigos. O Panathinaikos realizou o maior feito de um time grego, chegando à final da Copa Europeia em 1971 no estádio de Wembley. O time acabou perdendo para o Ajax por 2 a 0. O Panathinaikos realizou o campeonato de Wembley. O time dos Olimpiakos e Panathinaikos era o jogo. Eles ainda se encontram hoje em dia para jogar, mas a partida daquela época era bem diferente. Mimes Domasos era conhecido como o general. Ele teve mais de 500 jogos pelo clube. Jogar o clássico é uma de suas memórias prediletas. Se eu não pôs, eu não pôs com o Olimpiakos. Não tinha nenhum complexo em frente, nem me fôs. E por isso, eu queria que todos eu pôs com o Olimpiakos, se eles não se encontram. Mimes dominaram o futebol grego em épocas alternadas. Quando os anos 90 chegaram, o Panathinaikos estava no comando. Uma memorável vitória de 4 a 3 sobre os rivais fora de casa em 1990 abriu caminho para o quarto título naquela década. Foi o primeiro encontro, o primeiro encontro derbou, em que eu participei na estadio Cariescaki. Foi um sério muito difícil, para o Panathinaikos Por isso, por isso, há muito tempo no estadião. Normalmente, o jogo durou 90 minutos, mas com todas as derrubas, e quando o jogo durou 2 ou 3 vezes, o jogo durou 3 horas. Então, nós ganhamos o jogo 4 a 3. Christophe Varsija é o maior artilheiro da história do Panathinaikos. Em 390 jogos pelo clube, ele marcou 244 gols. O Panathinaikos perdeu um pouco do brilho nos anos 90, mas como os rivais, eles estão colocando suas esperanças nos talentos estrangeiros. Vitor Munhoz jogou partidas de uma das maiores rivalidades do mundo. Barcelona e Real Madrid. Mas no Panathinaikos, ele experimentou uma atmosfera semelhante. O Grêmio, por seu carácter, por sua paixão por o futebol, por este deporte, dá muita importância ao que é o futebol. E estamos vivendo de forma intensa cada momento do dia o que é o futebol griego. E, bom, inclusive, falar de que o futebol em Grecia é mais importante que na Espanha, parece uma barbaridade. Ou, inclusive, que na Argentina, não? E, sem embargo, aqui o vivem de forma clara como... Pois, quizá, como um... Quizá, o vivem dia a dia, durante toda a semana. E considero que para eles o futebol, socialmente, é muito importante. Munhoz não está errado. Os esportivos diários devem fazer da Grécia uma das nações mais apaixonadas pelo futebol no mundo. O mundo está em Láda, o esportivo, principalmente, é muito importante. É um atleta em que a gente aqui na Alemanha nos fazemos éntona, o poodosféro e o basquete, mas principalmente no poodosféro ou seja, depois de um grande pequeno, como o que é o que é o Olimpia e o Panafinaic é seguro que todos vão fazer um placa o um com o outro, vão estar estiando os Panafinaicais vão piverem os Olimpiais vão dizer que vocês querem depois de um outro pequeno, depois de um pequeno pequeno antes de um pequeno pequeno, depois de um pequeno pequeno, jogou um basquete o Panafinaicais, o Olimpiais, o Panafinaicais, o Panafinaicais os Olimpiais e o Panafinais uma coisute, é uma mudança quecentered ao qual seria as acreditável é uma mudança… adivos que vai na Olimpiais desce e isso acho que é característico que a maioria tem o microbeio do podoçofério e do basquete e por isso associa muito com as atleticas efeitos. Você pode dizer que tem 11 jornais esportivos diários em Atenas mais 4 ou 5 rádios que só falam futebol e que os comentadores são do EK ou do Olimpíacos ou do Olimpíacos depois mais não sei quantas cadeias de televisão e portanto percebes que é completamente diferente a forma de vir a intensidade com que se vive o dia a dia o currê de notícias contraditórias porque toda a gente quer notícia toda a gente quer notícia é uma realidade completamente diferente. E isso é algo que os jogadores já percebem. Pistevo que isto é é um tema de carácter do podoçofério e é um tema de lituogia e eu, o que eu posso dizer, eu me lembro de alguma forma mas eu não sou o homem que vai ler hoje em dia ou vai estar na mídia uma aplique aniversão eu vou ler e minha aniversão porque, como você disse e fez a pergunta que existe esse press de mídia eu tento de me dar e eu me lembro e eu sou conhecido em 2006 Salpigidis se tornou o jogador mais caro do Panathinaikos junto com o atacante Dimitri Papadopoulos ele quer conquistar troféus e vencer os rivais São os torcedores do Olimpiakos que tem mais motivo para comemorar recentemente o título de 2007 aumentou a marca para 10 conquistas em 11 campeonatos eles só perderam em 2004 e para os arquirrivais algumas estrelas já passaram pelo clube entre elas Rivaldo que ajudou o time a ganhar destaque quando você marca gol contra contra o Panathinaikos você fica fica para a história você fica marcado e eu pela história que eu fiz no futebol e fazendo um gol contra o Panathinaikos é uma coisa impressionante e as pessoas ficam felizes comigo e até hoje estão todos felizes aqui comigo em 3 anos no clube Rivaldo teve muita importância para o Olimpiakos e também no Clássico em janeiro de 2006 aconteceu um encontro épico no estádio Karaiskaki e Rivaldo estava inspirado Olimpiakos começou atrás depois do pênalti cometido pelo goleiro Nico Polites Ezequiel Gonzalez não desperdiçou a vantagem não durou muito e Rivaldo igualou o jogo as faltas eram duras coisa comum nos jogos do tempo a virada para o Olimpiakos veio no segundo tempo mais uma vez com o Rivaldo o terceiro foi um gol contra Constantinou empurrou para a própria rede Paratinaikos marcou o gol de honra com o Teofanes Ghekas mas o Clássico foi de Rivaldo melhor em campo aqui a pressão é maior porque sair das ruas você encontra muitos torcedores do Paratinaikos e todo mundo fala alguma coisa e tal e fica aquilo vice-versa então eu acredito que é um um derby até importante por ser da mesma cidade O ex-companheiro Pedrag Dordevic está no clube desde 1996 ele foi um dos primeiros estrangeiros contratados e já foi escolhido como jogador do ano Eu acredito que para mim isso é muito obrigado e seguro e uma grande segurança para o que posso e para o que e para o que e para o que eu acredito que com esse tipo e o mundo e a equipe e o meu e o meu é anticarriera mas isso é muito significativo Dordevic tem sido fundamental em algumas vitórias no derby inclusive na final contra o Paratinaikos em maio de 99 O Olimpíacos estava dominando naquele dia e Dimitri Mavro-Gedilis colocou o time na frente depois o Píter o Foriquai marcou mais um e deu o título para o clube o Pítero e o Pítero o Pítero Todos esses jogos ficam em mim. Esse jogo era um grande jogo, então tivemos uma boa equipe. E criamos no final do campo com 2.0 e recebemos o campo. Acho que todos os jogos ficam em mim e vão ficar por muitos anos. Em maio de 2003, os dois times brigavam pelo título. O brasileiro Giovanni colocou o Olimpiakos à frente. O próximo a marcar foi um grego que ficou famoso ao redor do mundo, o Estélius Giannakouk Poulos. O Estélius ainda marcou mais um para garantir o título. Foi um jogo e um título. O Olimpiakos foi um campeonato com o Panathinaikos. O Panathinaikos pôs para dois resultados naquele dia. Para o menino, a menino, a menino, a menino, a menino, a menino, a menino. Quem tinha o campeonato com o Panathinaikos, mas o Olimpiakos, com o mundo, dentro da área, chegue sem dinheiro o campeonato, a menino para o 패onalии, na méthode 3 em 0. O que served por ter ganho? O High misschien é forgetinho! Com mais um alto preço, só då tudo se programme valia nele. Os técnicos vêm e vão, mas nenhum deles ama mais o clube do que Takis Lemones. Torcedor, jogador e técnico. Esse foi o sonho de infância que acabou realizado. Olimpíacos corren suas veias. Jogar pelo time inimigo é algo que nunca passou por sua cabeça. Jogar pelo time inimigo é algo que nunca me diz. Mas dentro de mim estou muito claro que isso se trata. Desde lá, os jogadores do Olimpíacos correns têm uma grande grande grande. É o Góitro, não é tão tão alto. E por isso, essas duas vezes consideram os jogadores mais no eslito. Todos nós, independente de forma como o Panafenaic, é o nosso grande antigo. E, certamente, todos os que trabalham no Olimpíaco e os filas, sempre gostam de perder. O primeiro ano foi muito difícil, eu diria, mas isso tinha que fazer apenas sobre os filas e só isso. Porque o apoio que eu tive do clube do Olimpíaco, da minha companhia, da minha companhia, era tão grande, que eu consegui, em muito tempo, além de todas as dificuldades que eu tive. Quando, mas, a fiesta foi para a catação do primeiro jogo da Panathinaico, o Nicopolides aprovou os opos do Panathinaico, porque eles sabiam que iria para o Olimpíaco. Desde então, o Nicopolides é o principal do Olimpíaco, ele foi catação de dois doubles e, com o feitinho, três primeiros jogadores, e muitos do Panathinaico sentaram que não o ganhavam na equipe da minha companhia. Isso deu mais uma razão para os fãs discutirem antes do jogo. reservando um tratamento especial para o Nicopolides. Onde a paixão pelo futebol às vezes fica perigosa. O calor do momento às vezes envergõe até os mais religiosos. Eu falei que, antes, me assistiu um jovem e, e me disse que eu fui para a catação do Olimpíaco do Panathinaico, e me tânio muito muito sobre o teu auto. Não compreendeu o que eu estava na hora. Vem ver que é uma psicologia de mágica. Que alivione a noite e a consciência do homem. Quando ele veio à sua consciência, ele veio e me disse. E eu sou de me desculpar o Deus e me desculparam também. Então, eu me desculparo e me desculparo. E eu fiz um tempo para não para não passar para o teu auto. Para o que eu fiz. E não é a primeira vez. E eu tenho ouvido por filáthrus. O derby Grego hoje em dia é extremamente policial, mas os problemas dentro do campo são tão ruins quanto fora dele. A mais negativa que eu tive foi realmente no estádio do Panathinaikos, onde praticamente não tem redes e antes de começar o jogo rapidamente se saltaram para dentro do campo, ambas as claques com a polícia, onde tanto a cabine do Panathinaikos como do Olympiacos recebeu, para não dizer, algumas milhares de pessoas com braços partidos, cabeças partidas, com muito fumo lacrimogénico. E eu na altura aflito de perguntar aos meus colegas, não vai haver jogo, não pode haver jogo. Não, não, isto é normal, isto já vai passar, já se vai equilibrar. E realmente foi aquilo que aconteceu e por algum momento senti algum medo porque pensei, bom, se isto aconteceu agora, com certeza eu e quando a equipa estiver a jogar, pode aparecer alguém que pode saltar e pode impulsionar a todos os outros de virem para dentro do campo e haver algumas dificuldades. Mas não, isso não aconteceu, depois houve jogo naturalmente, houve as duas colegas que se comportaram. É dia de jogo no estádio do Olympiacos, o Karais Kaki. Os torcedores visitantes não podem assistir ao jogo nessa ocasião. Isso não é incomum e é a maneira mais fácil para as autoridades gregas lidarem com a violência. A presença ostensiva da polícia era notada. Muita ansiedade para os torcedores locais que estavam à beira de conquistar mais um título. O Panathinaikos precisava de uma vitória para pelo menos adiar a festa do título adversário. A expectativa crescia à medida que os times chegavam. O Panathinaikos estava prestes a entrar no caldeirão. E sem sua torcida para ajudar. O time da casa dominou a posse de bola. O Fricoyer poderia ter tido mais sucesso com essa cabeçada. O Panathinaikos teve suas chances. Várias chances para o time da casa que deu trabalho para o goleiro Ebede. Mas no fim do jogo, Dimitrios Papadopoulos acabou marcando e deu a vir visitantes. Mais um clássico se encerrava e a Grécia podia relaxar. Bom, pelo menos até o próximo confronto. Você esteve com Luiz Alberto Volpe. Obrigado pela companhia e até o próximo programa da série Rivalidades.